Fala pessoas que assistem o meu canal tudo beleza com vossas senhorias hoje vamos jogar mais um pouquinho de Spyro o primeiro game né do só que remasterizado né da versão do Playstation 4 viu no Playstation 4 é óbvio e vamos jogar entrando primeira fase aqui que a gente vai jogar hoje né agora bababá fazendo tudo errado vamos jogar a primeira fase de hoje do da segunda parte que a gente já tá gente derrotou o primeiro chefe na anterior então vamos para o desfiladeiro seco nessa parte aqui cara eu gostei muito do jogo eu gostei muito mano muito mesmo que da hora velho bora ver que nem vai gente explorar aqui né Eita poxa moleque o bicho bicho tem uma bazuca mano bicho tem uma arma velho filha da mãe filha da mãe sai filha da galera sai filha da mãe ainda bem que eu consigo ver teu tiro de longe viu Toma Toma a filha da gaiça e vou te pegar 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 alguns momentos depois depois eu peguei o caraca o bicho rápido da peste não o espalho é rápido mas nem tanto ficou não e já dá uma bicho de armadura bicho tomou uma costa velho sai filha da mãe sai filha da mãe mano tu me deu duas pancadona dessa aí tu quer me matar é vou ter que voltar ali para salvar velho eu trago ali nem precisava ter salvo ó E aí pegamos mais um Boris só tem dragão macho aqui velho eu não sou tão bom assim não viu senhores aí mano não não me atira não viado vc me dando tiro velho achei outro Ah filha da Ezra, sai, 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 desculpa foi, eu vou machucar mesmo, pá, oxi, caraca, eu queria saber como é que chega lá no outro dragão do outro lado, eu vim parar aqui, pra casa então né, olha que da hora, ah velho, bicho cagando em dinheiro, ele é da hora demais mano, o medinho tá, oi tá com medo não tá, oi, e aí tá com medo não tá, tem esse mundo aqui, tem o mundo do meio, cara, isso aqui tá me lembrando muito, deixa eu lembrar, o Crash que eu joguei no PC velho uma vez, tinha que entrar nos mundos e tal, mas isso aqui tá me lembrando muito Mario 64, tá me lembrando muito, papapaparapa, oxi, toma, filha da gai, e aí tá com medo, assim que eu caldeirão, queremos jogar esse game, alguns momentos depois, vem cá vagabundo, peguei, caraca bicho chato meu, caraca tem um lá na caixa, e aí, ó, ó, cabeçada filha da mãe, esse porquê que ninguém a cabeçada, vamos botar um cozinho ai duas mães de família vamos botar cozinhar enzo ele tem que ser meio esquisito tô zoando cara tô zoando ei o que é que tem do outro lado do rio por que não plana até lá e descobre filha da eva vai 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 dá bom vai dá bom vai dá bom vai dá bom vai dá deu bom rapaz vai eu estou também você gosta de pão gosta pássaro de bando matei todo mundo agora é só pegar um vixi mano marco você chegou no ponto mais alto da cidade do penhasco pode ir para quase qualquer lugar daqui se eu fosse você usaria aquele furacão furacão o 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 droga não acredito que encontrou tanto tesouro roubado rápido assim embarque para ir para a terra dos mágicos se estiver pronto terra dos mágicos e aí vamos nós a terceira terra vou deixar para a gente fazer isso no próximo episódio do galera terceira terra vamos chegar lá para a gente ver como é que a terra deles lá e tal vamos a gente vai dar uma exploradinha e a próxima terra fica para o próximo episódio beleza vou postar e vou transformar esses vídeos em vídeos de 15 minutos tá 20 minutos no máximo estourando 20 minutos vai sendo 15 minutos caraca que da hora mano que vou vc 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 E até o caminho de amanhã. Poses. Bem-vindo à Terra dos Mágicos. Quero que você solte os dragões, resgate nosso tesouro e recupere os ovos daqueles ladronzinhos azuis. Não consegue fazer isso, não? Filha da mãe. Filha da mãe. Aê da pênaltis. Filha da aê da pênaltis. Esqueci, bicho. Que você dá a sua palavra aí, bicho. Que é o Kumi, mano. Não é o Kumi, não. Um segundo, então, por aqui neste vídeo, na frente do Kumi Alpino. Então é isso aí, pessoal. Ficar por aqui, por hoje, e na próxima... A gente faz mais no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E fique aí com a gente para ter mais vídeos tops. Então, é o próximo vídeo. É isso aí. Valeu e falow, profissionais. Não esqueça de se inscrever, do gostei e de estar aqui no próximo vídeo com a gente. Valeu. É isso aí, falow,ليu três. Valeu, tchau. Vá! Vá! Vá!